Eu hoje vou fazer alguns comentários sobre a produção do vereador Vandi de Piedade em 2022. Ele apresentou quatro emendas e uma delas relacionada com o orçamento de 2023 estabelece uma transferência de verba para que fossem comprados equipamentos de georreferenciamento para a realização de regularização fundiária no município. Esse valor foi retirado de material permanente da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação. Essas transferências de dinheiro, no meu entender, elas contêm uma falha grave. O orçamento municipal é muito genérico e os vereadores tiram a verba de um lugar sem saber para que essas verbas serviriam e jogam para um outro local com o destino certo. Eu não acredito que o executivo cumpra essas decisões. Ainda mais que a explicação de onde deverá ser aplicado esse dinheiro praticamente não consta do projeto. É um rodapé especificador. O vereador Vandi apresentou também 14 indicações. Agora, eu reafirmo aqui que há um vício que sempre houve. que os vereadores, em vez de criticarem o prefeito por irregularidades, fazem pedidos para que o prefeito faça coisas que ele já devia ter feito. Eu sei que é difícil um vereador colocar uma crítica ao prefeito em plenário. Seguramente ele vai perder a parada, porque o plenário não vai aceitar se contrapor ao prefeito, aprovar uma moção contra o prefeito. Então fazem pedidos. Mas precisa haver mais coragem na mudança. Eu vou citar aqui algumas indicações do vereador Vandi que têm esse defeito. Ele pede a manutenção de estradas. Mas a obrigação do prefeito é manter estradas. Ele pede a adequação de rede elétrica de escola municipal que contém irregularidades. Veja, uma escola com instalação elétrica com problema, com falha, ela põe em risco a própria escola. Agora, essa constatação não deve ser feita pelo vereador. Perdão, essa constatação não. Esse pedido não deve ser feito pelo vereador. A prefeitura, pelos seus funcionários normais, deve constatar irregularidade e providenciar o conserto. Não precisa de pedido para o vereador. O vereador deveria até reclamar dessa falha. Outra, limpeza de vegetação em ruas. Outra, limpeza do pátio de uma UBS. Outra, realização de licitações de forma eletrônica, conforme prevê a nova lei de licitações. Eu não sei se a lei de licitações nova, que substituiu a antiga, ela exige que as operações sejam eletrônicas. Mas, se efetivamente a lei nova exigir, esse pedido do vereador também está errado. Porque aí o prefeito está falhando, porque já devia estar cumprindo a lei nova. Ele apresentou uma moção de protesto contra o governo do Estado pela incidência de ICMS sobre o excedente de eletricidade fotovoltaica injetada na rede de distribuição. E mais, um projeto de lei, estabelecendo o tombamento da pedreira. Esse projeto eu achei muito adequado, pois que a cidade está vivendo há muito tempo, há mais de 10 anos, o problema da instalação de uma pedreira que contradiz uma grande parte da população. E a maneira que o vereador encontrou de instituir o tombamento poderá, eventualmente, salvar a situação. Não está nada definido ainda, ainda mais que parece que a prefeitura não está tomando as providências de efetivação desse tombamento. A iniciativa do vereador, no entanto, foi muito boa. Até a próxima!